Ponte da Amizade Há um mercado com mais de 100 anos Parece mesmo os barcos, parece uns cruzeiros Nós tínhamos cerca de 6 fábricas todas ligadas à indústria da cerâmica aqui em Forte Hoje em dia já só temos aquela ali à frente, mas também já não está a trabalhar como fábrica de cerâmica Agora é 3 escolas profissionais, centro de emprego e um parque de exposições É a única parte que é a judicial E podem ver com ela a chaminé na água Antigamente fazia parte da fábrica, a fábrica vinha até Olha esse hotel Meliá que tem aqui Que enorme Meu Deus ajuda Olha o pé nem braço A CIDADE NO BRASIL